O supermercado Paulino em Caicó sorteou um carro zero quilômetro em 31 de dezembro e saiu para Patrícia da Silva B. Azevedo de Timbaúba dos Batistas que levou um Fiat Mobi para sua garagem. TV União e Blog Cardoso Silva em mais um ano juntos com o Paulino. Lembrando que dia 31 de julho tem mais um carro zero quilômetro. Você continua aproveitando, economizando e concorrendo a mais um carro dia 31 de julho. Supermercado Paulino. O melhor da gente. O maior daqui.